A professora Ângela Mello do PT, de 67 anos, ela continua internada na UTI de um hospital particular em nossa capital, Aracaju. O boletim divulgado mostra que ela, a vereadora Ângela, a paciente apresentou melhora no seu quadro clínico, graças a Deus. Ela permanece clinicamente estável, em desmame lento e progressivo do suporte ventilatório invasivo por traqueostomia. A professora Ângela está acordada, absolutamente lúcida, interagindo com todos, inclusive a equipe do hospital e a família toda. Ela está internada desde o dia 6 desse mês, quando sofreu um AVC e nós aqui, uma torcida por ela, uma pessoa extraordinária e admirada por todos, tanto pelo seu trabalho como professora e também como vereadora.